Em média, mais de 8 mil pessoas morrem por ano nos Estados Unidos porque não conseguem um transplante de órgãos. Mas e se pudéssemos reconstruir nossos órgãos? Essa possibilidade de criar o que quiser em nossa casa pode estar bem próxima com uma impressora 3D? O que é impressão 3D? O que é bioimpressão 3D? Quantos de nós atualmente usam impressoras 3D? Este é e se. E isso é o que aconteceria se cada casa tivesse uma impressora 3D. Poderíamos nos tornar super-humanos e viver para sempre. Nesse momento, nossos corpos estão sujeitos a apresentar problemas, mas e se pudéssemos eliminar esse risco criando dispositivos médicos que pudessem nos ajudar, como aparelhos auditivos, marcapassos ou novas dentaduras? Imagine se pudéssemos realmente bioimprimir nossos órgãos vitais. Em primeiro lugar, o que é impressão 3D? A impressão 3D é um processo de fabricação que usa um arquivo digital conhecido como desenho assistido por computador ou CAD, na sigla em inglês, e dá vida ao modelo tridimensional. O processo de impressão 3D mais comum é conhecido como modelamento por deposição de material fundido ou FDM, também na sigla em inglês. Ela funciona da mesma maneira que uma impressora dá jato de tinta padrão, exceto que, em vez de tinta, usa material termoplástico, que é empurrado através de um bico, como uma pistola de cola quente. Uma bobina de filamento é carregada em uma impressora e aquecida. A impressora então faz camadas de seções transversais 2D em linhas horizontais finas que se posicionam uma sobre a outra até que você termine com um objeto tridimensional sólido. Então, o que é bioimpressão 3D? É a criação de tecidos vivos como vasos sanguíneos, ossos, células do coração, células da pele ou cartilagem. Imagine o que a bioimpressão 3D poderia fazer pela doação de órgãos. Em 2019, nos Estados Unidos, havia mais de 100 mil pessoas na fila de espera para transplantes de órgãos. O tempo médio para conseguir um transplante de rim é de 3 a 5 anos. Cientistas esperam que, em breve, seja possível fazer a bioimpressão de um rim. Eles só precisariam de uma amostra de sangue do paciente para criar um em 6 a 8 semanas. Imagine quantas vidas isso salvaria! Avanços nessa biotecnologia nos permitiriam eliminar os testes em animais. Em vez disso, poderíamos usar tecido vivo tridimensional, o que seria mais preciso na condução dos estudos médicos. Morrer por idade poderia ser eliminado. Quando alguma parte do seu corpo começasse a se deteriorar, bastaria trocá-la. Pulmões, coração, fígado, tudo o que você desejasse, bastaria substituí-los a cada 20 anos, ou antes, se necessário. Seria como atualizar o seu telefone para a versão mais recente de um smartphone. E o que aconteceria se cada casa tivesse uma impressora 3D? Como sua vida mudaria? Você acordaria de manhã, faria o login no computador e digitaria panquecas. Minutos depois, seu café da manhã estaria impresso e pronto. Agora, o que vestir hoje? Uma camisa nova. A seguir, sapatos. Perfeito! Em seguida, você dirigiria para o trabalho em seu carro impresso em 3D. A impressão 3D nos permitiria criar qualquer coisa com a qual sonhamos. Seria como ter uma central da Amazon, bem debaixo do nosso próprio teto. Só nos Estados Unidos, existem aproximadamente 126 milhões de residências e em 2018, apenas 2,2 em cada mil delas tinha uma impressora 3D. Levará anos até que a impressão 3D seja viável em uma casa comum, mas imagine se elas se tornassem acessíveis para o consumidor médio. Os varejistas poderiam ser removidos da equação econômica, com os consumidores decidindo imprimir praticamente tudo o que quisessem. A indústria de impressão 3D está crescendo rapidamente. Apesar do fato de menos de 1% dos fabricantes globais atualmente usarem essa tecnologia, em 2019 o mercado cresceu para mais de 10,4 bilhões de dólares, ultrapassando o limite de dois dígitos de bilhões pela primeira vez em seus quase 40 anos de história. O mercado de impressão 3D deve dobrar de tamanho a cada três anos, com um crescimento anual previsto entre 18% e 27%. Qual seria o impacto no meio ambiente? A impressão 3D pode reduzir a necessidade de transporte e distribuição, resultando em menor emissão de carbono. Finalmente, uma merecida pausa para a mãe terra? Bem, talvez não. A impressão 3D atualmente depende principalmente de plásticos que produzem subprodutos e vapores tóxicos. Além de necessitar de muita energia, alguns processos de impressão 3D exigem 50 a 100 vezes mais eletricidade do que os métodos tradicionais de moldagem por injeção para fazer um objeto com o mesmo peso. Como seria o crime no mundo da impressão 3D? O que impediria alguém de imprimir drogas ilícitas, armas ou quaisquer outros produtos piratas? O governo teria que impor restrições a uma ferramenta que poderia fornecer possibilidades infinitas. Mas antes que você fique muito animado, a possibilidade de cada casa ter uma impressora 3D como um item doméstico comum é duvidosa. O custo dos materiais ainda é caro e também é preciso ter muita habilidade para fazer e montar objetos bem acabados. Semelhante à previsão de que todos terão carros voadores, provavelmente temos um longo caminho pela frente. Bem, talvez, mas isso é um assunto para outro ICI. Gostou deste vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de ICI todas as semanas.